Alegria amigos do canal a gente está aqui no plantar em casa uma escola aqui hoje com a presença do Rodrigo e a gente pessoal não falta assunto aqui para poder melhorar para você e aqui a gente está com feijão aqui estamos numa situação bem interessante aqui para mostrar cítricos também aqui do lado e a gente vai passar agora para o Rodrigo para fazer aquela continuação das nossas aulas aqui que produto que a gente usa o que que tá o que a planta está dizendo para gente beleza vamos gravar o Rodrigo agora vamos lá. Bom amigos como o Toquinho disse aí na introdução né a gente tem um problema aqui o problema aqui é falta de nitrogênio você tem plantas assim ó clorose total uma duas três aqui a gente vê o cítricos tá o cítricos também está todo sem um desenvolvimento bonito tal e com essa clorose o pessoal o Toquinho sabe né ele fez análise de solo tiveram aqui visitas de alguns agrônomos o problema tá no solo tá o solo aqui é pobre o solo aqui não tem nitrogênio tem muito pouco matéria orgânica ele é muito poroso solta toda a matéria orgânica lá para baixo e só as plantas que estão lá embaixo que é que funciona as plantas que estão aqui em cima não e aí eu pergunto para vocês ou vai manter o orgânico lembrando tá gente vamos lembrar o esterco por exemplo demora meses para estar disponível o nitrogênio para essa planta vamos perder mais um ano nessa planta será que vale a pena bom aí que eu quero propor para vocês uma ideia diferente aqui do canal que é usar adubos minerais tá eu tô aqui com adubo forte frutos essa é uma ideia de correção desse nitrogênio tá nitrogênio essa falta de nutrientes para que para não perder mais um ano então se você tem uma planta assim em vaso tem uma planta é como aqui na sua chácara que não está desenvolvendo por falta de nutrientes mas você tá lá com esterco com chorume coisa e tal será que não vale a pena você usar um adubo mineral de qualidade né esse aqui ele tem o npk né os macronutrientes e os micronutrientes que é essencial principalmente para citros né citros você tá vendo aqui ó uma dica para mostrar para vocês essa aqui é a clorose completa tá não tem não tem cor e isso aqui é o que falta às vezes de magnésio e falta também de nitrogênio o que acontece às vezes quando a clorose é cheio de risquinho que não é nesse caso você vai ver todas as nervuras aí é falta de micronutrientes tá aí é outra conversa mas esse produto também tem micro nutrientes então o que que a gente vai fazer aqui a gente vai corrigir essas plantas aqui nós vamos voltar né aqui depois de alguns dias e ver se teve efeito tá e vou mostrar para vocês então é isso que eu quero criar uma polêmica com o pessoal colocar se esse se essa pimentinha aqui né vale ou não vale a pena usar adubo mineral e quando usar né o fabricante fala para usar cada três meses eu acho que eu não vou precisar eu só quero fazer uma correção proteção nessas plantas tá bom vamos ver como é que vai funcionar eu vou fazer aplicação aqui para vocês e vou mostrar quanto que desse adubo a gente aplica nessa planta vamos lá o pessoal aqui tem 25 gramas do adubo tá vi aqui na minha balancinha agronômica aqui então tem 25 gramas do adubo desse aqui o forte frutos o que que eu vou fazer é essa planta aqui a gente já sabe que ela não tem uma raiz muito longa tá até porque a projeção de copa dela é mínima olha só onde está a projeção de copa então eu vou aplicar o adubo exatamente aqui em volta tá eu vou aplicar mais em cima porque a tendência aqui é da chuva vir de cima e arrastar um pouco para baixo então tudo que a gente aplicou aqui embaixo nas outras vezes acabou sendo escorrido lá para baixo né foi levado lá para baixo então esse adubo da forte frutas você tem que fazer o que você tem que colocar ele espalhar e logo em seguida jogar água tá ou que nem agora né antes de chuva né antes da chuva tá então esse adubo já vai penetrar na terra então eu quero deixar essa provocação para vocês a gente perde mais um ano da planta colocando esterco tudo mais ou vale a pena colocar pelo menos um aporte de repente na adubação de inverno no final do inverno quando a planta estiver precisando daquele gás será que não vale a pena colocar um adubo mineral ou pessoal é isso que eu queria deixar para vocês essa idéia e logo mais a gente vai ver o resultado tá bom e eu vou fazer mais um teste eu vou colocar esse adubo no feijão aqui também lembrando pessoal que a gente tem a braquiária do lado que é outra aula que a gente vai fazer assim como a crota lada aqui e aí vamos ver esse feijão aqui no dia que a gente vai voltar em vamos ver enquanto isso vai dando o seu like se você não faz parte aqui do canal se inscreve com opinião sincero um dos melhores canais do youtube e vamos lá